...do efetivo aqui do Corpo de Bombeiros em Santo Antônio da Platina. Você vai entender agora nessa matéria aqui um problema que a gente tá tendo aqui na nossa cidade. Coloca na tela por gentileza, produção. Pra você que acompanha o programa Tribuna NPTV, uma matéria do portal Tá No Ságio, do nosso grande parceiro, o Luiz Guilherme, tá ok? Você vai receber os detalhes agora. Olha só, gente. Falta de efetivo compromete o atendimento do Corpo de Bombeiros em Santo Antônio da Platina. Quase sete meses depois de ser elevado de posto avançado a subgrupamento do Corpo de Bombeiros independente, as atividades da Corporação em Santo Antônio da Platina e região ainda esbarram em falta de efetivo e estrutura defasada. Ou seja, na prática a mudança trouxe pouca ou nenhuma melhoria efetiva para a população que necessita dos serviços da instituição. Exemplo disso foi uma situação registrada na manhã dessa última sexta-feira, dia 28. Essa que você tá vendo na imagem aí, quando um acidente envolvendo duas motos precisou de intervenção dos bombeiros. A equipe foi até o local de caminhão, já que a única ambulância estava em manutenção, dessa forma, não tendo condições de fazer o transporte das vítimas. Outra situação recorrente é a falta de pessoal para atender ocorrências simultâneas. Se o incêndio acontecer e no mesmo momento ocorrer um acidente, uma das ocorrências não terá atendimento dos bombeiros por falta de efetivo da corporação. De acordo com o capitão Angelino José Siqueira, comandante do subgrupamento, o número de militares em atividade é menos da metade do previsto. A estrutura de viaturas também não é ideal. O efetivo previsto é de pouco mais de 100 bombeiros. E hoje estamos apenas com 45, menos de 50% da previsão total, reconhece ele. De acordo com o comandante, é uma questão de governo, não depende de nós. Com o tempo, com certeza será sanado. Tudo que está ao nosso alcance, estamos tentando fazer para que as pessoas tenham o melhor atendimento possível, apesar de todas as dificuldades. Para o oficial, a elevação a subgrupamento trouxe mais autonomia nas decisões e com possibilidade de receber mais equipamentos efetivo, fato que, segundo ele, já está programado e sendo providenciado pelo comando do Corpo de Bombeiros e o Governo do Estado. Essa defasagem acaba sobrecarregando o SAMU, embora a unidade e Corpo de Bombeiros tenham funções diferentes. O primeiro atua ou teria que atuar em situações clínicas, enquanto os bombeiros atendem acidentes e traumas. Entretanto, como o Corpo de Bombeiros não consegue suprir toda a demanda de chamadas, por vezes o SAMU, que também não tem ampla estrutura, acaba tendo que entrar em ação. A reportagem tentou contato com a direção do SAMU e Cornélio Procópio, responsável pelas unidades do Norte e Pioneiro, para obter o número de atendimento em Santo Antônio da Platina e região e orientações à população em razão da falta de efetivo do Corpo de Bombeiros. Mas, até o fechamento dessa reportagem, não houve retorno. Aí é para você, então, expondo aí um problema que estamos tendo aqui na nossa cidade de Santo Antônio da Platina.